No Dia Nacional da Água, as crianças abraçaram o Rio Lima numa iniciativa promovida pelo Serviço da Área Protegida das Lagoas de Bertiandos e São Pedro de Arcos. Iniciativa que contou com cerca de mil crianças das escolas de Ponte Lima e com a participação de alunos de Xiso do Límia, do lado galego. O que significa a união dos povos e é para o rio, porque o rio faz parte da vida, parte de nós. Significa para mim uma coisa muito boa, porque sem o rio não tínhamos água, não podíamos viver e o rio faz parte de muita história de Portugal, de lendas e dá valor à nossa terra. O abraço ao Rio Lima decorreu pela quinta vez e não faltou entusiasmo às crianças que assim aprendem a valorizar o que de melhor têm no próprio concelho. É importante que possamos manter aquilo que é a nossa identidade, a nossa identidade cultural. É importante que os cidadãos de Ponte Lima, nomeadamente estes mais jovens, conheçam a nossa história e a importância de que Ponte Lima é no contexto regional e no contexto nacional. É por isso que nós também, neste tipo de iniciativas, cantamos, por exemplo, o hino de Ponte Lima. Isso é fundamental. Nós temos tido essa preocupação com as nossas escolas de manter bem-viva aquilo que é a nossa cultura, as nossas tradições. Simultaneamente nesta iniciativa também se celebraram 30 anos de geminação com o Conselho Galego de Xiso do Límia, terra onde nasce o rio Lima.